Ah, são vocês! Sejam bem-vindos, não reparem a bagunça! Nossa, que casa horrorosa, parece um cativeiro. Não, fala isso da nossa casa. Tudo bom? Tudo bem! Prazer. Eu sou um seguidor. Horrorosa. Oi você! Estamos aqui hoje fazendo um vlog. Por que, Jacos, que tu vai fazer esse vlog? Porque, olha só, nossa querida inscrita deste canal maravilhoso, a Emília, ela falou bem assim, o apartamento de vocês é legal, por que vocês não fazem um tour pelo apartamento de vocês? Então vocês vão conhecer um pouquinho da nossa casa, um pouquinho do nosso habitat, um pouquinho do nosso lar de amor. E você não ligou o negócio que você falou que é legal. Eu liguei! Aí, agora sim. Tudo bom, galera? Então, pessoal, começando pela nossa sala. O povo é curioso, né? O que esse povo quer saber da nossa casa? Então. Eita, nossa! O povo gosta de se conhecer, gente. Eles querem participar do nosso cantinho, entendeu? Muito bom! E daí a gente resolveu fazer isso. Não pode convidar todo mundo pra tomar um café, a gente vai tentar mostrar aqui. Exatamente. Então mostra a sala, Jacos. Então, olha só, pessoal. Aqui, na verdade, é o nosso cenário também. A gente, quando pensou em gravar pro YouTube, a gente falou, a gente precisa de um lugar pra gravar nossos vídeos e que seja um cenário bacana. Então a nossa sala, primeiro, ela era bem vazia, assim. Ela era bem mais vazia. Simples, né? A gente nunca teve dinheiro pra investir em nada aqui em casa. Verdade. A única coisa que a gente comprou foi o sofá. Então, quando a gente grava os vídeos, vocês participam dos vídeos como se estivessem na sala da nossa casa. Como é que vocês geralmente veem? É assim, né, gente? Quando a gente tá gravando. É, blá 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 blá. Era a cozinha, banheiro e parque. Os espaços eram menos distribuídos, né? Olha quem veio. Oi? Cadê a minha coxinha linda? Ele quer apresentar também a casa pra todo mundo. Oi, amor. Você veio participar? Né, meu amor? Vamos mostrar a casa, então. Então, lá era mal dividido. Então, a gente tinha um parque grandão, uma cozinha que era grande também, tinha uma mini lavanderia e um banheiro. E a gente queria, pelo menos, um espaço pra receber visita e tudo. E financiou aqui esse apartamento pela MRV. Fala lá, que é um condomínio-clube que a gente mora. A gente é chique, Ben. A gente é chique. Típico da classe média-baixa. E daí, a gente se mudou pra cá. Já faz, em quantos anos, Rafael? Três anos, vai fazer. Foi em 2019? Foi no final de 2019. Uns meses depois da pandemia. Mas deu tudo certo, né, Rafael? Sim. Aqui tá piscando, Rafael. Esse aqui é o nosso estante. Aqui deu um problema, essa caixinha aqui, ó. Ah, e sempre que a gente recebe visita, acontece alguma tragédia, gente. Tá melhor tirar, vai ficar piscando. Vai pegar fogo aí, né? Verdade. Vai ficar apagado. Nossa plaquinha maravilhosa do YouTube, que vocês fazem parte. Que foi graças a vocês. Esse aqui é o nosso último negócio que a gente colocou aqui. A gente colocou ontem, que a gente recebeu aqui. Foi um recebido de uma empresa que mandou pra nós do dia do beijo. Hoje que a gente tá gravando é o dia do beijo. Esse vídeo vai sair amanhã? Vai sair amanhã. Ontem foi dia do beijo, gente. A gente tem um gatinho da sorte, que a gente já contou a história do gatinho da sorte nesse vídeo que tá no card aqui em cima. Se vocês quiserem conhecer um pouco da história do gatinho da sorte, tem lá. Tem conteúdo também, né, nas redes sociais, né, Rafael? No YouTube e no Instagram. Vão lá seguir a gente também. No Jack do Mica e Rafa do Mica. Vocês já leram esse livro? É muito bom. Leiam. Um gato de roxo chamado Bop. E a gente tem aqui uma série de decoração dos nossos gatos, que foi presente de seguidores, de artistas incríveis. E um quadro dos Simpsons, que a gente é fã dos Simpsons também. E eu. Eu tô aqui também, na casa. E daí, gente, vindo pra cá, olha só, a gente tem um jardim vertical. Um monte de planta morrendo. Um monte de planta falsa também. Um monte de planta falsa também. Um monte de planta falsa. FALSA! Aqui a gente, eu tava estudando, gente. Eu tava estudando inglês aqui, que eu faço inglês. E a gente só pegou e começou a gravar, então tá meio bagunçado. Meu Deus! Tem um gato aqui, desfalecido. Mitz! Tudo bom? Bom dia, tamo recebendo visita. Vamos acordar? Oi, pessoal. Acho que eu não dei oi pra vocês ainda. Planta que insiste em sobreviver. Essa aqui é das boas, das fortes. Tem um gato ali no quarto, gritando. Vamos lá no quarto primeiro? Pedindo pra aparecer. Quem que é? Cadê o gatão? Oi! Tamo aqui mostrando pro povo nessa casa. O povo perguntou. Como é que é a nossa casa? Você vai ajudar a gente a apresentar o quarto? Gente, aqui é praticamente o quarto dos gatos. O quarto que a gente faz algumas edições. Quarto de estudo. Aqui é um quarto da bagunça que virou o quarto dos gatos. E daí a gente tentou deixar o máximo organizado possível. Pros gatos terem aí o conforto deles. Né, Fama? Mas vai ficar mais ainda. Essa semana que vem a gente vai correr atrás de gatificações. A gente vai comprar coisas pra pendurar aqui nas paredes, porque tá previsto aí a chegada do novo membro da família. Sim! Um gatinho? Preto. Um frajolinho. É. Eu acho que vai ser o preto. Podia ser os dois. Eu queria os dois, mas o Jackson que é só. É, a gente tem que ir com calma, Rafael. Tem que ir com calma. Mas vai dar tudo certo. Ali fica o Pink Phillip. Ele fica um pouco reservado. Ele vai variando do lugar, na verdade. Onde ele cabe, ele fica. Pessoal, e aqui, ó. Alguns de vocês perguntaram também em alguns vídeos anteriores aí. Como que a gente faz a areia dos gatos, né? Porque o certo é ter o número de gatos mais um, né, Rafael? No caso aqui em casa a gente tem três gatos. Seriam três caixas mais uma, quatro. E a gente coloca elas aqui, ó. A gente montou um lugarzinho. Que daí a gente consegue ainda aproveitar essa parte de cima aqui. Pra guardar algumas coisas de beleza, de iluminação, quando a gente grava. A gente tem o Edward. E o... Guerra. E os gatos, eles têm, ó. Uma caminha aqui na janela, ó. Veja que legal. Que daí é que eles podem ficar aqui, Rafael, sufocando. Cuidando a vida dos vizinhos. Não, eu não gosto de foco, não. E fofoca. E aqui em cima também, né, gatão? Você gosta de ver o mundo aqui de cima. Por que os gatos gostam de ficar aí em cima, Rafael? Porque na natureza eles dormem em cima de árvores. Menos o Mitz, ele gosta de ser uma salsicha no meio da caminha dele. Né, Mitz? A gente tem um mini banheiro. Um pequeníssimo banheiro sujo. É, a gente não é dia de faxina hoje. A gente não é dia de faxina, então ele tá... Não, pegamos no meio da semana. ...levemente organizado. Um monte de cosméticos e todas as coisas. Pra gente, o que, Rafael? Manter a nossa beleza. Sim, chegar até os 190 anos. E nosso quarto, ele tava organizado, mas agora ele tá um pouco destruído. Porque aqui, ó. Se guardar roupa já caiu o negocinho aqui de cima. É a pobreza, né? É, mas isso não é falta. A gente podia estar arrumado já. Faltou vontade. Ai, mas faltou tempo também. A gente tem que prender as coisas. Lá em cima é uma bagunça arada também. A gente gosta dos Simpsons, então a gente tem franhas dos Simpsons. Olha que legal. Muito bom. E o arranhador. Ó, esse arranhador é bacana, gente. Porque ele é móvel. Então você pega ele, leva pra sala, traz pro quarto. E aqui no quarto a gente não tinha lugar pra colocar nenhum arranhador. Então foi uma solução bacana. Porque o certo é que você tem alguma coisa pra eles arranhar por cômodo na tua casa. Então quando a gente não tá dormindo aqui, a gente coloca o arranhador pra eles terem alguma coisa pra arranhar. E assim, a gente tem muita coisa, gente. Muita coisa. É. Vai que um dia a gente usa. Tem coisa que a gente usa, né? Aqui em Curitiba faz frio. Então, por exemplo, cobertor. No verão a gente tem que guardar tudo. E no inverno que vai usar. Mas aí a gente comprou, por exemplo, um box que ele é um baú também. O que a gente guarda é um monte de trinqueira aqui dentro. E aqui a gente tem a minha cozinha. Que também é o cenário do nosso quadro cozinhando com o Jack e Rafa. E aqui a gente fez uma alteração também pra fazer o quadro, né, Rafael? Poucas coisas. Principalmente acho que eu ali atrás, né? E a gente não tinha aqui esse fundo aqui. E daí a gente foi e comprou papel de parede daqueles coláveis, né? Que é adesivo, né, Rafael? Uhum. E aí o Rafael veio aqui um dia de tarde e falou, vou fazer esse negócio. E ele fez. De tarde não, foi de madrugada. Lembra que eu passei uma madrugada inteira fazendo? Acho que eu parei umas cinco da manhã. E daí a gente fez. Aqui a gente tem umas plantinhas também que ficam aqui perto do sol. É uma cozinha pequena, gente. Mas acho que tudo que a gente imaginou antes de se mudar pra cá, a gente conseguiu, né, na cozinha e a garrafa. Hum, acho que sim. Só o piso eu não gosto muito. Você gosta daqueles vinílicos, né? Aqueles que é uma manta, é isso? É que eu não sei vocês, gente, mas eu acho que a casa ela fica maior quando todo o piso da casa é igual. Então eu queria que fosse tudo mais ou menos a mesma coisa, só que lá é de madeira, né? Então aqui na cozinha, como envolve muita água, às vezes não é bom madeira. Aí eu já pensei em colocar algum vinílico que parece madeira também. E parecido com aquela, pra ter pelo menos ficar um pouco mais, assim, uma coisa só. Mas é isso, gente. Nosso apartamento é isso? E vejo que com pouca coisa a gente consegue fazer muito conteúdo, né? Tá, também. A gente consegue fazer o cozinhando aqui, as coisas aqui, os vídeos lá no Instagram, no TikTok e tudo mais. A gente se vira. A gente faz em tudo quanto é lugar. É, a vida de youtuber é assim, tem que se virar. Tem que se virar até conseguir. Mas enfim, deu tudo certo, né, Rafa? Deu. Muita gente pergunta se os gatos não comem as plantas. Ali eles não mexem, na verdade. Aquela plantinha lá que tá atrás do Jackson, aquela samambaia, eles comem. Eles gostam de mastigar ela, não sei porquê. A gente deixou lá num lugar que eles não pegam. E aqui eles não veem. Então aquelas plantas que estão ali não pegam também. Esse aqui, a gente também tem um liro da paz. Esse aqui é tóxico pra gato. Só que nossos gatos, a gente já colocou essa planta aqui num lugar onde eles jamais subiriam. Eles nunca sobem. E essas plantinhas aqui, elas já ficam mais altas justamente. A gente pensou em fazer assim pra que nenhum deles fosse alcançar pra comer, né? Eu quero comer uma plantinha. Gente, acho que aqui dentro não tem muita coisa mais pra mostrar. Mas a gente vai agora conhecer a área comum. Vamos, Rafael? Vamos sair, vamos botar a cara no sol e conhecer um pouco desse condomínio maravilhoso, condomínio-clube? Então vem comigo! Vamos passear então. Tchau, meus amores. Já voltamos. Desculpe. Pessoal, eu acho que aqui é a parte mais legal do nosso condomínio. A gente tem dois lagos. Olha só, que bacana. Aqui a gente tem peixe nesses lagos. A gente tem tartaruga nesses lagos. Teve uma época que tinha gansos. Quando a gente passava por aqui, eles atacavam a gente. Ai, meu Deus, aquele ali me olhou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem quer-quer. O que é isso que é o quer-quer? Olha, o quer-quer-quer-quer. Todo isso não tá. Cadê? Olha o bem. Ah, eles estão lá. Vamos descer? Onde é que você tá indo? Eu tava descendo por ali. Eles fizeram uma escada tão bonita pra você ficar andando no meio do mar. Olha essas cartas. Eu acho que o meu olhou pra mim. Elas estão todas animadas. A gente acha que elas sempre vêm aqui porque o pessoal joga comidinha pra elas. E daí elas veem alguém chegando aqui. Elas sabem que talvez a pessoa vai jogar comida. A gente não trouxe comida, não. Não trouxemos. É que não pode, né? Tem que pegar ração lá na portaria. Gente, como a gente já falou, aqui é um condomínio-clube. E como que é esse condomínio-clube? É muita torre, muito prédio e muito apartamento. São 80 torres. Cada torre com 16 apartamentos. Quatro em cada andar. Então, é em torno de 1.280 apartamentos. Então, é muita gente morando aqui. Então, a gente tem a primeira fase que é aqui atrás. A gente tem a segunda fase que a gente mora. E é muita gente aí convivendo nessa comunidade. A gente sempre fala que se o fim do mundo começar, a gente levanta mais os muros, tranca tudo. A gente vai virar um feudo, uma sociedade aqui medieval, autossustentável. É, na pandemia mesmo a gente viu isso, né? Porque a galera, tipo, tinha que ficar em casa. Apocalipse. E daí eles se organizaram. A gente virou um comércio interno aqui de lanche, de comida, que é lanche, de roupa. Aqui no Sinais Semanas tem uma feirinha ali. Então, tipo, a galera se agilizou aqui. Então, aqui tem uma vida própria, praticamente, né, Rafael? Vamos conhecer agora a piscina? Vamos. Sim, nós temos uma piscina, gente. Gigante. Vem conhecer com a gente. Pessoal, e aqui está a cereja do bolo pra gente comprar esse apartamento. Na minha opinião, pra mim. Porque é muito ter uma piscina. E daí no começo, quando a gente se mudou pra cá, era novidade, eu vinha direto. Depois eu nunca mais vim, Rafael. Você também veio pouquíssimas vezes, né? Eu acho que eu vim duas ou três vezes. Duas ou três vezes. Mas a gente aproveitou um pouquinho. É que, como a gente disse, depois logo veio a pandemia também. Daí o Rafael trabalhava direto. Mas, olha só. A gente tem essa gigante piscina para 1.280 apartamentos. Vocês acham que dá certo? Vocês acham que funciona esse tamanho de piscina pra esse tanto de gente? O que você acha, Rafael? Ah, hoje está vazio. Mas eu acho que ela está fechada. Ela está fechada. Fechada? É, ela está parada e por um tempo eu não sei porquê. Sério? Acho que sim. Por quê? Porque senão ela estava cheia de gente. Eles não estão entregando a pulseirinha. Porque para você utilizar ela, você usa uma pulseirinha. E aqui, final de semana, no calorão, gente, ela passa. Gente em volta. Gente dentro. É bastante gente. Só que daí agora eles fazem um controle entregando as pulseirinhas, né? Pelo menos. Tem agendamento. Não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo. Porque tem o agendamento certo do quem pode vir, quem não vem. E daí a gente tem que ganhar pulseirinha. E aqui do lado a gente tem uma das quadras. E a gente tem duas aqui no condomínio. E ali a gente tem um salão de festas também. São quantos, será? Salão de festa? Dois. Dois salões. Um salão de festa nessa primeira fase, que a gente está na primeira fase. E um salão de festa na segunda fase. A primeira fase fica para lá, para cá do lago. E a segunda fase, onde a gente mora, fica do outro lado do lago. Isso que é a diferença. Vocês vão ver o melhor quando a gente se mostrar lá em cima. A gente vai subir lá, né? Vamos. Quase tivemos um acidente. Quase faleci, gente. Oito pessoas, entre humanos e obsessores. Bem-vindos. Eita. Não é lá em cima? A gente apertou errado. No prédio garagem, a gente vai subir ali no último andar para mostrar um pouco de como é a nossa vista daqui do prédio garagem. Olha, interessante que esse é o único prédio do condomínio que tem elevador, porque tem mais de quatro andares. Mas no Brasil tem lei que obriga a ter elevador só a partir de quatro andares, os prédios. Então, o nosso bloco não tem. A gente sobe escadas, né, Jackson? Subimos escadas. A gente tem adiantado que no corpinho, não tem. É que você não sai de casa. Tem que ficar subindo e descendo. Bom, gente, que vocês tenham uma noção do tamanho desse condomínio, né? Porque aqui é tudo primeira fase. Daí, depois do lago ali, depois daquela parte do lago, é tudo segunda fase. Então, é um condomínio muito grande. Então, é natural que às vezes tenha um estresse com o vizinho. A galera reclamando de busca alta. A galera reclamando de pet. A galera reclamando... Tem algumas reclamações, né, Rafa? Eu até acho tranquilo, pela quantidade de gente. Pela quantidade, podia ser bem pior. E a gente mora mais ou menos por ali. Eu acho. Gente, uma curiosidade sobre esse condomínio. Tem umas crianças brincando aqui, então, eles estão gritando. Mas, quando a gente comprou, no projeto, tinha o que, Rafael? Um mini-golf. Um mini-campo de golfe. A gente falou, nossa, somos chiques. Não, não era um mini-campo de golfe. Era um campo de mini-golf. Um campo de mini-golf. A gente falou, nossa, a gente é chique. Nós somos muito chiques. Vamos jogar golfe. E aí, quando a gente chegou, no projeto... Um momento. Essas crianças gritando, é uma das reclamações do condomínio, né? Ah, sim. As gritaria das crianças. E até porque elas estão jogando bola em um lugar que eu nem sei se é permitido. Eu acho que não pode. É porque eles podem bater em algum carro, alguma coisa. Mas a gente não liga, né, Rafa? Eu... Bem, acho que não. A não ser quando eu estou narrando os vídeos, e daí aparece uma criança na funda. E aí eu penso, criança desgraçada. Calha sua boca. Preciso narrar meus vídeos. Não se mete com criança, não! Mas a expectativa era um mini campo de golfe. Sim. Um campo de mini golfe. Campo de mini golfe. Um campo de mini golfe. Um mini campo de mini golfe. E daí a realidade é um buraco na grama. Vamos mostrar com mais detalhes o mini golfe. Então, meu senhor e minha senhora, caso você queira ter um campo de mini golfe na sua casa, pega uns buracos no terreno e fura. Faz um furo no teu terreno aí pra ter um campo de mini golfe. Muito debochado, Jackson. Fui? Muito debochado. Desculpa, mas é a verdade. Muito debochado. Pronto pra verdade. A R&V aí gastou milhões... Fazendo furo, não é mesmo? Pra fazer esses buracos no chão e você aí debochando. É por isso que eu tô debochando. Porque milhões pra fazer um buraco... Você já viu o valor do nosso condomínio pra gente poder manter os buracos no chão e você aí reclamando. É por isso que eu tô reclamando. Respeite os buracos no chão. Eu tenho meu direito de reclamar. Respeite os buracos no chão. Eu vou tentar mostrar aqui do outro lado, só que com a minha mão na frente. Vou mostrar aqui do outro lado com a minha mão na frente pra não focar nas crianças porque a gente não quer explorar a imagem de ninguém. Mas é mais esse tanto aqui das criançadas que estão brincando no resto do campo de minigolf. Gente, esse barulho é vento. Tá ventando bastante. Então, durante o vídeo, vocês ouvirem vento é o natural, né? Vocês estão vendo meu cabelo? É. Acontece, acontece. Mas esse foi um pouco, gente, da nossa vida pra vocês que pediram. A gente quis abrir aí um pouco desse nosso espaço do cantinho onde a gente mora, né, Rafael? Você não tá falando nada por quê? Tô... 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 A gente tem a reforma do nosso apartamento. Quando a gente comprou ele, ele tava cru. Não tinha nada. Então, se vocês quiserem saber como que a gente fez a reforma do nosso apartamento, comenta aí, deixa aí nos comentários se vocês querem conteúdo sobre isso. E o que mais, Rafael? Acho que é isso Acho que é isso, gente Então, por hoje é só Se inscreva no canal Se você chegou até aqui Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar a gente a continuar trabalhando Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Esperamos vocês nos próximos E tchau a você